O Instagram é minha vida, né? O Instagram é, tipo assim, eu vivo, respiro o Instagram. Eu sei quanto tem que ter de visualização em 5 minutos, em 7 minutos, 10 minutos. Eu tenho, eu sei. Quanto tem que ter, se não tiver, tem alguma coisa bugada. Eu não te contei, que eu olhei pra Virginia, lembra que eu te falei lá na Fazenda? Eu falei, caralho amiga, você vive real. Eu vivo. Eu respiro o Instagram. Mas, uma dúvida, você realmente faz um planejamento? Porque tem umas coisas que a galera agora tá fazendo, inclusive a gente faz o horário, é a frase de, uma frase motivacional. Horário pra postar foto. Tipo, aquele cronograma de tipo, tenho que ter 48 stories, começar o dia assim. Você não faz um cronograma ou você vai fazendo organicamente? Não faço cronograma, nunca fiz, amiga. Porque, tipo assim, eu acho que o Instagram, o story, pra mim não é um trabalho. Pra mim não é um trabalho, porque é muito natural. Tipo, eu vou postar, se eu estiver bem eu vou postar, se eu estiver mal eu vou postar. Galera, hoje eu tô mal, vou ficar um pouco sumida. E tá tudo bem. Mas, aí eu não faço cronograma. Agora, quando tem publi, por exemplo, a AI, a gente faz, por exemplo, vou postar duas publis no dia. De manhã e de noite. É essa publi de manhã e é essa de noite. Aí, o que acontece? A maioria das minhas publis também, eu faço no meu dia. Eu não mando pra aprovação, tipo, dois dias, três dias antes. Não. Eu mando em cinco minutos, a pessoa já me responde e eu já posto. Porque, realmente, vou incluindo no meu dia. Agora, bom dia, essas coisas que eu faço todos os dias é a minha rotina. Como eu posto minha rotina, eu criei essa rotina. É uma coisa muito normal na minha vida. Eu vou acordar e eu não vou conseguir levantar da cama antes de fazer uma enquete. Porque eu, realmente, vivo o Instagram. Eu respiro o Instagram. É uma coisa que, assim, eu sou fissurada no Instagram. Viciada mesmo. Eu sei quantos curtidos vai dar numa foto em tantos minutos. Sei tudo. Tipo, no Instagram, eu sei tudo. Sei quando tá bugado, quando não tá, quando... Sei tudo. Mas é porque eu fico aqui, tipo, eu fico vendo. Pô, isso aqui não deu bom. Pera aí, por que que não deu? Eu vou estudando. Então, eu não tenho cronograma. Só que eu vou percebendo. A galera gosta disso. Então, pô, eu vou postar isso. A galera não gosta disso. E você põe horário também, né? É, eu põe horário. Pra ver que é... Amigo, sabe por que eu coloco? Eu comecei com horário há muito tempo. Isso foi um feeling dos horários da enquete que você foi sentindo conforme você foi fazendo? Ou você teve algum insight, alguma dica? Amigo, esse negócio do horário é o seguinte. Eu também consumo muito os conteúdos do Instagram. E aí, eu ficava puta da vida quando eu ia ver a história da pessoa e a pessoa tá assim, ó. Nossa, gente, tô correndo. Eu tenho um compromisso. Uma da tarde já... Olha, já tô super atrasada. Ficava assim, tá bom. Atrasada? Que hora você tá atrasada? Você tá meia-dia, 50? Meia-dia, 55? 1 e 5? Qual é o horário dessa pessoa que ela tá fazendo isso? Porque eu não tô sabendo. Aí depois ela... Nossa, gente, tô indo dormir super tarde. Aí eu vi o story, tipo assim, no outro dia à noite, véi. Eu? Tipo, vou somar menos 20, 18 horas pra saber que horas que a pessoa tá indo dormir? Mano, que ódio. Faz muito sentido. Aí eu começava a ficar puta. Porra, não vou fazer isso no meu, não. Aí eu comecei a colocar horário. Porque aí as pessoas sabiam o horário que eu estava fazendo aquilo. Pô, tenho compromisso agora duas horas, gente. Tô super atrasada. Quando vai ver é 1 e 50. Entendeu? A pessoa já vê. Ela não tem que fazer aquela diminuição de horário lá. Então foi tipo, feeling. Uma coisa que eu não gosto, que eu não gostava. Eu mudei no meu. E enquete. Eu falava assim, véi, como é que eu vou começar o meu dia? Tipo, do nada. Abrir, do nada. A pessoa tá lá e tal. Vou começar com enquete. Que aí eu já começo, a pessoa já sabe que eu acordei. Ela já vai voltar ali e nós vamos começar o dia ali. E o meu fomos é a mesma coisa. Eu comecei a postar com o Zé Felipe. Eu falei... E depois, teve um dia que eu não postei. E a pessoa, cadê os fomos? Cadê os fomos? Eu falei, fomos. Então vamos. Fomos de fomos. Bom dia, pessoal. Eu comecei organicamente com a Maria Alice quando ela era bebê. As pessoas até falaram, tadinha da Maria Alice, grita na orelha dela e tal. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E aí